Tem uma pessoa bem próxima de você, inclusive faz parte do teu ciclo familiar, pessoas parentes da tua família, essa pessoa ela tá pulando de alegria, mas ela tá muito feliz em ver a tua situação atual, sabe por quê? Escuta isso daqui, escuta isso daqui que é muito sério, 30 de novembro, quinta-feira, o último dia do mês, e eu vejo alguém que faz parte do teu meio parental, do meio da tua parentela, essa pessoa ela tá feliz, mas ela tá tão feliz ao ver a tua necessidade, sabe por quê? Escuta isso e escuta com atenção, você vai descobrir algo muito forte da parte de Deus aqui, já coloca o seu nome aqui nos comentários que o profeta vai orar, cancelando toda palavra negativa sobre a tua vida, aproveita, fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com um coração, com um mimo e o Senhor, ele te retribuirá, essa pessoa ela quer ver você por baixo, essa pessoa não quer ver você crescendo, prosperando, almejando, realizando, vivendo um tempo de realizações, porque ela quer ser o centro das atenções, ela quer se passar como o aparente que ajuda aqueles que precisam, ela abençoa, ou melhor, dá com uma mão e com a outra humilha, só que Deus tá dizendo pra mim, que o teu tempo de exaltação tá chegando, o teu tempo de o Senhor enxugar dos teus olhos todas as lágrimas tá chegando, essa pessoa, ela já anda te caluniando, já anda falando de você pelas costas já faz um tempo, só que o Senhor tá dizendo que é pra você, até sabe quem que é, mas o Senhor tá dizendo pra você ficar em silêncio, o Senhor tá dizendo não retruca não, o Senhor tá dizendo não queira se justificar, não, o justo não se justifica, deixa que aquilo que eu farei na tua vida será a tua justificação, e o meu nome será glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre os teus, e o Senhor, Lamando, Rebe, Assaya, ele vai te justificar, porque Deus me mostrava no teu caminho uma serpente, e o Senhor me dava a interpretação dessa visão, essa serpente é alguém de próximo, que tá esperando pra abocanhar o teu calcanhar, abocanhar e envenenar o teu coração, mas o antídoto do Espírito Santo, Lávará, Badaú e Assombra, Andegui, Assaya, tá envolvendo o teu coração, tá chegando sobre as tuas mãos, descendo sobre a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre os teus filhos, e haverá justificação de Deus pra tua história, toma posse em nome de Jesus, não adianta eles tentarem te derrubar, o Senhor é contigo.